Por favor não desliga escutar que eu Tenho pra dizer, ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda não é tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Cadê hoje? Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca esqueci Por favor não desliga escutar que eu Tenho pra dizer, ainda amo você Tava criando coragem pra ligar e te perguntar Se ainda não é tempo pra voltar Por favor dá outra chance pra mim Eu juro que nunca te esqueci Cadê hoje? Eu só fingi Só fingi Só fingi Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu nuncaarnos E eu nunca esqueci Ou nunca esqueci Ou nunca IPTU Eu nunca lembro Até ora Transcrição e Legendas Pedro Negri